Bom dia, bom dia pessoal Iniciando mais um dia Com aquele cafezinho Topzera E aquele queijinho maroto A Lara tá ali já brincando Tá um frio Tá um frio da pega O Larvinho já tá nos corre Assador profissional Cafézinho quentinho Escutando os passarinhos Maravilha Oi neguinho Tudo bem negão preto Tudo certinho Sai Sai A Lara tem medo dele Minoca Lara Ela vai ser de tudo Sim Para Então rapaziada Eu recebi o contato desse empresário aqui Que é de Londres Verifiquei o Instagram dele O nome dele é Arne Eu coloco empresário Pra dar uma identificação geral Ao pessoal que entra em contato comigo Ele disse Hello Nailson Olha como eu estou Eu disse Estou bem Né Estou tranquilo Mandei Já o link do meu DVD Para ele E o meu Soccer Way Que mostra toda a análise Do meu desempenho Durante a temporada Jogos Minutos Golos feitos Golos marcados Cartões amarelos Esse Soccer Way Aqui Deixa eu ver se eu consigo Mostrar melhor pra vocês Aqui Desempenho do atleta Em modo geral E na carreira Onde nasceu Data de nascimento Aqui Isso aqui São atletas profissionais São cadastrados Tem isso aqui Internacionalmente E aqui Nacional também Juventus Da Moca Báltica Báltica Dois anos União de Leiria Zirca Famalicão Santos Juventus Aqui foram os clubes Onde eu joguei Minutos Que eu atuei Aqui são 9.883 minutos Que eu tenho na carreira Em jogos Ou seja Mais de 150 jogos Profissionais Tem um cartão vermelho Que enfim Mostra toda a análise Aqui os jogos Exatamente Outros jogadores Também Do elenco Do meu último clube Juventus Então eu mando isso aqui Para um empresário Que entra em contato comigo Esse empresário Ele é de Londres Arne o nome dele Ele perguntou Se eu tinha passaporte europeu Disse que não E aí Esse é o primeiro contato De um empresário Esse aqui Por acaso Não falou nada Assim mais de relevante Mas Quando ele faz Esse primeiro contato É porque ele vai Já mexer o doce Ou seja Vai conversar Com os contatos Sobre clubes E aí depois Se ele tem uma resposta Positiva Ele vem até mim Falando sobre A proposta Já mais definida Entendeu Então Isso aqui é o que acontece Viu sonhadores Quando um empresário Entra em contato com você Outra situação Também é A mesma Lá da comunidade Do meu novo projeto Que você Encontra empresários E treinadores Tudo lá na comunidade Do facebook Do link exclusivo O primeiro contato É basicamente isso Para vocês verem Que não é diferente Comigo O que acontece Com os meninos Lá da Da comunidade E também na vida Também é dessa forma Aqui Então É isso aí Eu queria já mostrar Para vocês Para vocês Acompanhar logo No começo do vídeo E agora Vamos lá para o treino Fazer um treininho Bem bacana Hoje a minha alimentação Mostrei Só foi café e queijo Tá Eu disse no último vídeo Não costumo me alimentar Às vezes Né Só com ovo No café da manhã Tento fazer uma variação Mas hoje Não vou me alimentar Com nenhum tipo de De alimento Porque como eu disse Ontem não treinei Então Vamos começar Vamos começar com tudo Fechou? Passei aqui no mercado Comprar essa água aqui Água mineral natural Nada contra As águas de torneira Viu? Principalmente aqui no Paraná As águas de torneira São boas Mas Eu prefiro tomar mineral Acho que ela é mais limpa O importante da água Para vocês Para alguns Que não saibam É o pH Quanto mais o pH For maior Melhor Por exemplo Essa água aqui Tá muito bom O pH dela Foca aí Filha da mãe Aqui tá 6 6,93 Ou seja O pH tá bom Da água Entendeu? Acima de 5 Aí é bom Cheguei aqui Onde eu vou fazer Meu treininho hoje Vai ser aqui Nesse campinho Molecadinho Tá ali Soltando uma pipa E é isso aí Vamos que vamos Pro pega Iniciar com a corrida Aquecimento Depois o trabalho Tá frio Mas Vamos que vamos Batia os primeiros 20 minutos do trabalho Primeiros aquecimentos Calientamento 25 minutos 4km Ritmo médio 5 Então é isso aí Agora vamos lá Pro trabalho aqui Com o elástico Águinha mineral Tá ali E é isso aí Vamos fazer um trabalho Aqui de força Pra ganhar força Aqui nos cambitos E é isso aí 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 Sempre quando eu faço esse trabalho Ao final Eu já pauso o relógio Depois eu continuo E é isso aí E é isso aí E é isso aí E 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 aí Você foi Tá fazendo um tour pela casa E aí? Enorme, nossa Eu duvido você dar um pulo nessa piscina Pode duvidar que eu não dou mesmo Não dou nem no verão, que dirá agora Mas pra você que viveu na Rússia Eu acabei de fazer um post no Instagram Falando, ah, pra quem viveu na Rússia Isso aqui é bichinha Não, mas é que eu tenho medo de água mesmo Não é por ser fria não Olha o que eu peguei ali no pé Já boticava da boa? É, o pezinho tá carregadinho Eu comi uma lima, tava uma magra Você pegou pequenininha, não é magra? Falta lá em cima que eu não subi E aí, vamos dar um pulo nessa piscina? Não Bora? Só uma vez Não dá nada não Você duvido Eu não vou mesmo, eu não posso nem molhar essa cinta Eu tô há 15 dias com essa cinta grudada Você acha que eu vou molhar? Agora eu falei Pronto, me batam Eu duvido de você pular Me julguem Desse lado pro outro Me julguem Quanto é uma história aí você ia, Dodô? Eu não pulo nem aqui onde eu tô com o Dirá na piscina Quando vocês eram pequenas aqui na Guardia Você subia nos pés de manga Nós tínhamos... Nós era pequena Bem-vindo, Dodô Como que era? Nós não dava nome pros pés de coisa Era a casa do chapéu Cala o chapéu Quando nós era pequena Vocês vão, né? Um dia... Tá me voando com o macaco Hospedagem? Hospedagem Aguarde Na casa da sogra então Chegou ao fim Um dia Foi só um dia Mas foi bom, nossa Foi top Acho que já é aqui a entradinha ou não? Qual que é a entrada mais perto da casa? Essa aqui da frente Opa É, presta atenção Deixa eu ver se é essa Ah, não sabia que tinha uma velocidade aqui de 60 km por hora Parece que não tinha Parece que eu vou colocar agora Vou colocar agora, né? Ainda bem que aqui é bem mais perto de casa Nossa, essa câmera, ela abre mais Não enxerga no escuro, né? Mas ela é diferente da outra 7h20 da noite, chegamos Viagem, tá chovendo Viajamos mais ou menos uns 40 Não, uns 60 km lá pra cá Um pouquinho pra frente de Maringá É isso aí, ainda nos jantamos Porém, comemos bem na hora do almoço Costela, ó Maravilhosa E agora vamos ver o que minha mãe tem planejado pra nós na chegada, né? Lara dormindo Cris cheque Atrás das câmeras Câmera girl Estamos na luta Estamos aí Então é isso aí Chegando aqui na city Tudo escuro Chuva Daquele jeito Colamos de novo, hein? Vamos pra cima Eu tô errando os lugares aqui da entrada de casa Vocês acham? Cara, até parece que não mora por aqui, né? Tá difícil, tá de noite, velho Mas é isso aí Pra cima deles É aqui já nós chegamos Aí Tá de noite, velho Tchau, tchau 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 Tchau